Fala amigo da cachaça! Luiz Pero, cachaceiro aqui da Cachaçaria SP, gravando Sapucaia Real hoje com vocês. Conhece essa cachaça? Eu conheço e muita gente conhece. Sapucaia Real é aquela cachaça que começou sendo feita lá em Pindamonhangaba e ela depois agora está sendo feita em Piraçununga, lá com a Alexandre Bertim. Essa é uma cachaça que tem muita história, vocês já ouviram histórias delas aqui, até a história da Fazenda Sapucaia com o filme do Jeca Tatu. Tudo isso você procura lá nas outras gravações que a gente já fez aqui com a Sapucaia. Tem algumas coisas muito interessantes para falar sobre essa Sapucaia Real. Ela é 18 anos armazenada em Tonel de Carvalho. Aí as pessoas perguntam, caramba, uma cachaça com 18 anos em Carvalho, será que isso é bom? Será que isso aí está certo? Será que isso aí está correto? O negócio é o seguinte, desde 1933 que a Sapucaia, naquela época na verdade todo mundo só vendia a cachaça branca, só produzia o cachaça branca ou guardava em Tonel de Injequitibá, amendoim do campo. Era difícil ter Tonel de Carvalho aqui no Brasil, Tonéis bons de Carvalho, né? Ou eram aqueles Tonéis já exauridos de Carvalho que vinham dos Estados Unidos e da Europa. E eles compraram 500 barris de Carvalho em 1990, 500 barris de Carvalho e colocaram a cachaça para envelhecer. Presta atenção, hein? 1990 é a data, colocaram em 500 barris e quando em 2007 o Alexandre Bertin resolveu trabalhar com essa cachaça, com a Sapucaia, eles começaram a fazer um trabalho muito sério, muito minucioso para achar e conseguir diferenciar que barril era bacana dentro desses 500. Abriram todos, colocaram em garrafas de 600 ml, experimentaram, fizeram análise com mais de 500 garrafas, porque tinham outros barris também, não era só Carvalho, mais de 500 garrafas de cachaça. De lá separaram 28 dos melhores Tonéis de Carvalho e esperaram mais um ano para engarrafar essa maravilha aqui, chamada Sapucaia Real, uma cachaça de 18 anos. Os barris estão todos eles identificados, então era uma coisa muito boa de se trabalhar, muito honesta de se comprovar, muito fácil de se comprovar o que tinha aqui dentro. Essa cachaça, ela foi para alguns concursos, demorou para o pessoal entender o que é isso daqui, porque é uma cachaça muito concentrada, ela tem um sabor de Carvalho muito forte, é uma cachaça que concorre com qualquer dos melhores destilados do mundo. Em 2020, no concurso da Cúpula da Cachaça, eles ficaram em terceiro lugar entre as cachaças Extra Premium envelhecidas, Extra Premium com mais de 3 anos de envelhecimento. Tonéis de 250 litros, tonéis pequenos, né, que trouxeram muito sabor para cachaça. Quando você abre e cheira, você já viu um aroma incrível desse Carvalho, tem um torrado aqui, tem um monte de informação. Essa garrafa é a minha, vocês sabem dele. Se você quiser vir aqui, na semana vai estar aqui em cima, vocês vão poder experimentar uma cachaça com um valor acima da média do mercado, claro, né, são poucas unidades que nós temos, né, dessa garrafa. E você vai poder conhecer e provar o que é uma cachaça realmente com 18 anos. O amigo, amiga, aceita uma cachaça? Enquanto eu vou provando aqui e tomando essa delícia, você vai lá, dá um like, dá um joinha, compartilhe o vídeo com aquele amigo cachaceiro, cachaceiro, cachaceira, que curte uma cachaça de qualidade. Vamos junto? Meu amigo, é muita cachaça aqui dentro, hein? É muita cachaça, tem muita pegada, muito sabor, extremamente prolongado. O sabor fica na boca durante muito tempo. Eu estou conversando com vocês aqui e a cachaça está trazendo um monte de informações. É uma cachaça complexa, não é uma cachaça simples, não. Uma cachaça complexa, uma cachaça para tomar pura, uma cachaça para você tomar desse jeito, com calma, prestando atenção. Isso é uma delícia, é um cachação. Vem experimentar, vem aqui na loja, vem tomar com a gente, estamos aqui no Edifício Copan, na República, em São Paulo. Vem conhecer Sapucaia Real, 18 anos. Saúde, meus amigos! Mutei! Mutatis mutantes! Mutatis mutantes! La hora que eu querer! Três! Muita lenda agora! Muita lenda agora! Muita lenda agora! Tchau, tchau.